Esse é meu rio Eu assisto Gente Carioca, não percam também Fala galera, eu sou o Mau Mau, ligado e firme no Gente Carioca, assim como vocês Valeu, amor, paz e esperança sempre Oi, eu assisto Gente Carioca Oho, estou de novo aqui Eu, Cristiane Medina, também sou Gente Carioca Eu sou Elizabeth Gasper, pelo menos por enquanto Gente Carioca Carioca da Gema Eu sou Rosemary e assisto Gente Carioca Eu sou Camila Mota, atriz e sou Gente Carioca Alô galera, eu sou Viviane Araújo e eu sou Gente Carioca Esse é meu rio Recebemos no estúdio dois grandes atores, Anja Valério e Roberto Wagner O espetáculo sobre Noel Rosa, Eu Fui Ver, Eu Adorei e Você E o teatro contemporâneo Esse é meu rio Oh seu Oscar, meu queixo caiu, texto Renato Vanderlei Pois é, a peça está em cartaz e trouxemos dois atores da melhor qualidade, Angelo Valério e Roberto Wagner Que sempre, né? Sempre presente no nosso programa Gente Carioca A Angelo já contou toda a sua vida aqui, né? Mas hoje vem falar do espetáculo especificamente Que é um musical baseado em Noel Rosa, né? O grande Noel, né? É, Gedivan de Albuquerque Que é nosso amigo, né? Chegou para mim e falou, olha, eu vou fazer um trabalho É um texto, é uma conversa de botequim, tá? Falei, bom, eu não frequento muito botequim não, mas a conversa de botequim pode ser interessante Mas tem, eu vou fazer com músicas de Noel Rosa Ai, Noel, é minha paixão Então, eu de imediato falei, estou dentro, pode contar comigo E nos surpreendemos porque o público tem gostado muito do espetáculo, muito mesmo A nossa despretensão na apresentação resulta num ambiente super agradável Que as pessoas embarcam, não é verdade? Roberto Wagner Roberto, existe algum enredo? É, a história se passa num bar, como ela falou E no bar tem o garçom Que ele já foi um ator de teatro E aí depois ele se perdeu no tempo E ele fica em busca da sua amada Que é a personagem que a Ângela faz E o espetáculo tem música É cantado ao vivo, tem violão, tem também músicas em playback O diretor é o Gedivan de Albuquerque O autor é o Renato Vanderlei, que faz o garçom E eu trabalho como ator também E fiz a preparação corporal e as coreografias da peça E a gente estreou no Solar de Botafogo Foi muito bom lá a temporada E agora estamos na sede do teatro contemporâneo Que fica na rua Conde de Irajá, 253 Aos sábados, às 19h30 E aos domingos, às 18h30 Ele parece que está terminando a entrevista O teatro tem que ter mais tempo O que é isso? Falar em Noel Rosa é falar sempre de coisas boas e música Agora tem um espetáculo também, que já tem algum tempo Com a Françoise Furton, em Paris Eles cantam o tempo todo Uma mesa sentada É lindíssimo também Só que são músicas francesas Então tem que ter a nossa música brasileira, brasileiríssima E mais um projeto de você Carioca Carioca, é Vocês têm algum projeto novo já? É uma companhia de teatro já? Se tornou ou vai se tornar uma companhia? É, aí o tempo vai dizer Mas foi tudo sugerido pelo Gedivão de Albuquerque Que também trabalha como ator E nessa esfera teatral a gente não pode dizer nada Tudo pode acontecer E de repente surpreender A plateia canta junto, as músicas conhecidas? Ai, cantam sim As senhoras, sobretudo, como gostam de cantar Como conhecem Noel Rosa São apaixonadas Mas realmente é uma música que eu acho que já faz parte Da nossa memória emotiva, assim Mais profunda Você pode cantar um pedacinho, ou você? Vai à capela mesmo, porque aqui é tudo informal Quando ao apito da fábrica de tecidos Vem ferir os meus ouvidos Eu me lembro de você Agora canta aquele pré-esquecer Naquele tempo em que você era pobre Eu vivia como nobre A gastar meu vil metal Eu sei que eu estou com a melodia Rua Conde e Girajá 253 Sábados e domingos? Sábados e domingos Sábados às 19h30 Domingo às 18h30 E Fernando, muito obrigada por essa força E, bom, quem sabe você também vai gostar Quem quiser comprar o espetáculo Em outro estado, no Rio de Janeiro Teléfono É 2252-4273 E 8279-7535 Isso é uma voz de narrador, de dublador Que voz é essa? É, e você continua jovem Acertei, obrigado Bom, é uma rasga-seda aqui É um tricô Bom, gente carioca, é isso aí Gente sempre atuando Isso é cultura Isso é cultura brasileira, nacional Fernando Resch Esse é meu rio